Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos de Luca, que esse menino não tá recebendo muita coisa e todos os produtos que eu vou mostrar são da Kiko, a Fê Maria, cada coisa linda que eu tô assim pra abrir, ó já vou começar por uma roupa que eu tô vendo ali, produção, produção já foi embora, me abandonou, não podemos levantar no momento dele vamos começar mostrando essa, essa beldade aqui, essa coisa mais fofa do mundo inteiro gente, olha isso, não, sério, coisa de bebê, eu fico quase uma bestalhada mesmo, porque não tem condições de você não fazer é o conjunto aí, ó ah, é o conjunto, tem tipo a manta, deixa eu mostrar logo a manta assim, tudo branquinho, é bege, né, tipo off-white tem a manta, bem delícia o tecido, bem molinho, bem maravilhoso, que é pra envolver o bebê, ainda será lavado e aqui o conjunto, que é uma calça, tipo, é mijãozinho, é uma calça essa, é tricô, né, a gente, a pessoa não sabe e uma camisa, tipo um suéter, gente, dá até pra colocar um colete aqui em cima papai que escolheu olha que lindo, papai arrasou na escolha, amei, amei próximo look, produção, por favor ai, meu Deus, tá chegando aqui, vocês tão vendo, não eu não aguento isso, eu não aguento temos outra calça e é legal, né, porque já vem com um pezinho assim, ó tipo, né, nesse frio, ele vai nascer no frio, então já vem com uma bota já vem com uma bota acoplada aqui na roupa uma calça tipo veludo, olha que maravilhosa e gente, segura essa peça, segura estão preparadas, estão, né olha que lindo, que hominho é um hominho, sabe aqueles hominhos assim, ó aí atrás é de botão e na frente é gravata, e quem tá enlouquecido é porque o look é maravilhoso e tem detalhe, hein, filha, assim, ó no finalzinho da manga tem uns detalhes azul também eu não sei, eu já consegui vocês conseguem imaginar um bebê aqui dentro eu consigo eu amei esse look, sério, esse da gravata é sensacional vamos lá o próximo produto foi esse daqui que eu escolhi pra pôr no best de louca gente, olha só é tipo o que, ele é aquele da estrela ou não, não, né é porque na loja tinha um que era uma estrela, né é, um projetor de estrela mas eu acho que esse aí esse eu acho que gira esse é a musiquinha ela disse que é automático quando o bebê acorda ele começa a tocar e girar automático é pra deixar o bebê, né, tipo assim meio concentrado em outras coisas porque imagina o bebê deitado no best aquele tédio não tem nada acontecendo aí começa o negócio girando acho que fica, né prende a atenção achei legal e aqui com arrasou aí porque é tudo automático ei, arrasou, viu não, eu fico doida na loja tudo a pessoa quer na loja a pessoa fica eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso e esse aqui é pra recém-nascido mesmo, ó zero a partir de zero idade já vamos tá acho que dá pra descontrair aí um pouquinho ah, eu acho que dá pra dar uma tapeada no bebê pra não chorar eu não sei, gente somos pais de primeira viagem a gente vai testar tudo e aí na vida, na prática a gente conta mas com certeza até eu vou ficar assim ó, mas na capa já dá pra ver olha que coisa linda esse bebezinho aqui, ó próximo produto da Kiko é o que o Rodrigo queria muito, muito, muito não é, Rodrigo? fala ele é doido pra levar a loja aí pendurado nele como um canguru que é, por quê? pra você soltar as suas mãos fazer as coisas e o bebê ficar ali protegido, seguro e tchau vamos ver a cor eu não vi nada, gente eu não abri nada ainda e essa cor aí, gostou? é jeans, é azul assim é, é um adorei como é? eu não tenho nem noção gente, eu preciso tem que montar tudo eu preciso aprender a usar isso não tenho noção óbvio que eu não tenho noção eu nunca tive um bebê pra carregar mas é bem confortável é, é, bem, né tipo, não é mole, né bem duro, assim bem material bom ei, como é assim obviamente, né vê se eu fico bem de mãe mas isso aí é nas costas nas costas tem um negócio no teu pescoço aí, né sim, mas isso é pra pra tá em mim é, tem que travar eu não sei, claro peraí, o bebê vai ficar juntinho de mim ó é assim agora eu fico aqui no meio tá quente pra ver adorei a cor jeans menino é bem lisinho eu pensava que era tipo mole, sabe não, ele é bem, ó um material bem resistente e eu acho que vai rolar muito porque a pessoa tá eu fazendo maquiagem e nunca pendurava em mim assim, ó já me vejo com isso aqui falei que eu não ia usar né, Rodrigo eu tinha medo eu falei, não, Rodrigo eu não quero isso, não Rodrigo, não, Camila isso é útil porque imagina, tá carregando o menino no braço, pota aí a cor e acabou eu adorei, eu adorei ei, gente, sério não, ei, vai aqui com a azul mesmo os produtos deles são muito bons tipo, sério mesmo assim, falando aqui sinceramente todos os produtos que Rodrigo colocou ali na frente que eu tô abrindo agora tudo que eu abri qualidade top tipo, material o acabamento da roupa sério temos que aplaudir mesmo porque quando é bom eu tenho que falar é isso aí esse eu não consigo segurar minha gente só vou apoiar aqui cadê? bota aqui ah cadeirão, gente a cadeirona aquela bem grandona né, que é no chão né, que ela fica cadeira de papá é, que ele vai usar só com seis meses que é a introdução alimentar de zero não, mas não não, beleza mas ele pode sentar ele pode sentar pra gente tentar deixar ele mais interativo mas não usa não isso aqui é mais né, quando tiver maiorzinho tiver a massa na frutinha não, não, não mas eu queria ver ela aberta e ela é cinza adoro cinza, arrasou arrasou ah, e ela tem várias coisas em cima né, Rodrigo também tem vários apetrechos tem vários ou seja mais um item pra atenção né, tipo tudo atividade cérebro funcionando o olho é bom você estimular olha, eu bem bem educadora infantil não, mas é eu leio sobre isso e é bom você tá sempre estimulando o bebê a ver cores a, né tocar nas coisas as texturas meu Deus peraí que vem agora a banheira a banheira que eu queria acho ela linda desde que eu vi na loja eu falei Rodrigo, eu quero essa banheira ela é grandona não é aquela banheira assim né, eu queria grandona mesmo porque ela vai ficar no banheiro da gente inclusive não dá pra ver essa é a banheira o trocador ah é ela já vem com o trocador aí vem o aqui como é pra é tipo pra colocar shampoo e tal tem tudo nela você já dá banho troca o bebê em cima mesmo mas ela é bem grandona assim tipo não seria uma banheira por exemplo pra viagem né pra ficar em casa e dar banho sempre uma banheira fixa é uma banheira fixa mas ela é bem durinha bem estruturada também eu gostei na loja não é? tu viu não que eu vi na loja eu fiquei doida só que acho que o Rodrigo pegou a verde né é, eu escolhi a verde a verde meu amigo não dá nem pra passar aqui esse negócio é grande demais a sua barriga não dá não tem que ser atrás bota pra trás ó esse produto que a produção não tá encaixando aqui era um dos que eu mais queria porque eu li que o bebezinho de 0 a 3 meses até 4 é muito importante ficar muito perto da mãe então aqui a gente vai fazer assim não vai deixar ele no berço no início no berço dele do quarto então esse é um berço que acopla na cama então pra amamentar tá só virar e ele já vai estar do meu lado entendeu então é super seguro tem os encaixes tá o Rodrigo vai montar óbvio pra mostrar pra vocês terem uma ideia como é e eu também que eu tô doida pra ver e é uma coisa que eu acho que eu vou usar sério demais que eu acho que vai ser super super útil 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 todos os dias porque ele vai dormir do nosso lado então vai ser que a cor dele é é cinza ou bege é não é azul clarinho ah é azul clarinho tá vendo já tinha esquecido cinza ou bege e a pessoa sabe da olha é maravilhoso gente eu já quero ver esse bolo vamos montar esse dedo zero idade também acabou? não não acabou? eu acho que tem acabado o jogo tem mais um ou mais dois? mais um que é brincadeirinha que é atividade que eu achei tão bonitinho é o tapete da atividade eu acho né bubble jean é? é um tapete pra ele brincar assim ó eu acho que isso aqui dá pra distrair tipo descobrindo a textura de um bonequinho aqui pegando e outro ali fazendo assim então quando eu vejo essas fotos aqui dessas crianças ó eu acho sensacional já imagino que vai vai arrasar ai meu Deus eu tenho que gravar vou botar a louca nesse tapete aqui vai rodrigar dizendo sim sim não mas é verdade eu fico pensando eu tenho que gravar um vídeo ele já amament tipo eu já amamentei já fiz tudo agora eu vou colocar ele nesse tapete pra ele ver se ele vai distrair então eu acho que isso aqui ajuda muito as mães comentem aqui as mães qual foi o item assim que vocês compraram que foi super útil que vocês gostaram que ajudou demais deixa aí nos comentários que eu quero saber ah esse aqui tem mordedor também tem mordedor tem um sim tipo pelúcia tem outros mais molinhos tem um espelhinho tem um que faz barulhinho menino tem mp3 eu não sabia dessas tecnologias todas não tem luz tem o que tanto rodrigo tu não me disse não que tinha ah é porque vai subindo a idade né você vai colocando tipo assim recém-nascido não tem porque botar um tipo aqui isso aqui ó aí tá dizendo ah tô entendendo o povo não tá entendendo nada vem explicar ó tipo recém-nascido acho que é mais musiquinha vai evoluindo você vai trocando os brinquedos você vai trocando os brinquedos olha em cima aí tem um, dois e três pra ser sempre novidade né tipo ó de zero ai que legal é mesmo tipo zero a um mês aí de três meses dois meses seis meses que ele já tá sentado assim já morda as coisas meu filho já corre ó eu já corre é ai adorei ou seja é um brinquedo que vale a pena porque tipo desde recém-nascido até seis meses gostei gostei já quero ver esse menino nesse tapete um dos primeiros brinquedos dele né é primeiro brinquedo bom gente é isso eu amei tudo eu espero que vocês tenham gostado também com certeza o Luca vai aproveitar cada coisinha que tá aqui e eu quero agradecer demais a Kiko pela parceria muito muito obrigada por vocês estarem participando desse momento tão especial nas nossas vidas viu de verdade mesmo brigadão um beijo pra você aí que tá me vendo e a gente se vê no próximo vídeo tchau